Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem disposto para o treino de hoje. Hoje vamos treinar na Z2 com estímulos intensos, fazendo tiros curtos, na Z5 e intervalos na Z3 e Z4. Seria como se estivéssemos fazendo algumas arrancadas. É um treino onde vamos trabalhar sua capacidade de recuperação à fadiga após estímulos intensos. Tenho certeza que você vai gostar. Então pegue sua garrafa com água e vamos pedalar! Observe os códigos de cores que aparecem no rodapé da sua tela. Essas cores são a sua referência de intensidade. Vamos iniciar com um ritmo leve, nosso aquecimento aumentando gradativamente até um ritmo moderado. Tchau! 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Bebe-se de beber água a cada 15 a 20 minutos e aproveite os intervalos de baixa intensidade para fazer isso. Obrigado. 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 Observe os códigos de cores que aparecem no rodapé da sua tela. Essas cores são a sua referência de intensidade. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Observe os códigos de cores que aparecem no rodapé da sua tela. Essas cores são a sua referência de intensidade. Obrigado. 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 Lembre-se de beber água a cada 15 a 20 minutos e aproveite os intervalos de baixa intensidade para fazer isso. Então, vamos lá. 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 Aplausos Espero que você tenha curtido o nosso treino Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos Que também estão querendo treinar Ou precisando de um pouco mais de motivação para começar a treinar E se inscreva em nosso canal E ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar algo novo por aqui Deixe suas sugestões na seção de comentários Forte abraço e valeu! Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.